Mandeirantes a caminho do sol Bom dia pra você que tá ligando agora Toda vez que eu sinto um desejo de falar sobre esse assunto aqui Eu me lembro de um complexo que eu tinha quando... Até lá pelos 18 anos, 19 anos, né? O ser humano ainda é, mas como nós somos bobos, não? E a gente não presta atenção na gente e naquilo que a gente foi Naquilo que a gente é ainda Nem consegue identificar nada do que a gente é E... como é que você pode supor que você será ainda? Não tem condição, é por isso que o futuro é uma cegueira total Você não sabe pra onde tá caminhando, né? Você supõe que tá certo, mete a cara e vai Quebra a cabeça aqui, quebra ali É que nem o cara fala Ah, o vizinho comprou um caminhão, vou comprar um caminhão também Mas vou meter o pau na estrada aí Mas não tem jeito pra coisa, né? Pouquinho de tempo já dormiu no volante, bateu o caminhão Ficou paraplégico, atrapalhou tudo Quer dizer, é tudo decisão emocional Você não consegue avaliar-se perante você mesmo Então fica naquela luta atroz, né? Pra tentar enxergar alguma coisa, um caminho melhor pra você Daí aquela expressão Ouça o seu anjo da guarda A vozinha interior sua, né? Pra ver se você consegue errar mesmo Mas ouvi como A pessoa tá tão preocupada com o dia a dia Saber como é que o filho tá? Como é que a mulher tá? Como é que o amigo tá? O vizinho tá, né? Será que o vizinho tá com os carros bonitos aí? Será que ele formou uma quadrilha de traficantes? Né? E aí já surge aquele monte de ideia Você tá vendo a casa dele? Ela tá fechada, o muro alto, né? E um portão enorme na frente Quer dizer, esse cara, não sei não Esse cara tem todo jeito de traficante Como se você fosse um cão farejador Pra ter certeza daquilo Às vezes até acerta Vivemos descobrindo, tentando descobrir Erros Degradação moral das pessoas Possíveis criminosos Delinquentes Gente que cai em contradição a toda hora Isso aí nós adoramos, né? Mas a gente quando assiste um debate na televisão Então o que você procura saber? Você não quer saber do melhor Você quer saber daqueles que vão caindo, né? Ao longo do debate Pra você escolher o menos pior pra votar Que às vezes lá dentro de você mesmo Até o menos pior Que será escolhido como melhor Depois Pelas agências de avaliação aí Tipo o Ibope, etc Mesmo aquele você já descobriu nele um monte de contradições Já tem ideia formada a respeito Eu vou votar nesse mesmo Porque me parece o melhor Não, no fundo você tá escolhendo o menos pior Mas no fundo, no fundo, você que tem um monte de defeitos Você tá sempre achando que os seus defeitos não são tão defeitos assim São algumas tendências que você tem pra beber dois litros de cachaça por dia Fumar assim, fumar cigarros, sei lá, né? E o que mais? Um monte de defeitos que você tem E que eu também tenho, todo mundo tem Eu também tinha, né? E tenho ainda Então eu tinha um complexo quando Quando tinha em meus 18 anos Eu era baixinho Os colegas aqui da rádio já tão vindo, né? Porque Agora sim eu devo estar um pouco mais baixo Por causa da idade Você com 57 anos as vértebras vão Descendo também Então você desce um pouco, né? Mas eu tinha Depois de um Uns aparelhos lá pra esticar a coluna e tal Perto de 1,90m, né? Ou praticamente 1,90m Acho que cheguei até um pouco mais aí Lá pelo passado, né? E eu me sentia baixinho Complexado Eu queria ter 2,15m Ah, que besteira, né? Que besteira E hoje em dia eu tô aqui falando A contradição Eu tô aqui falando que Eu gostaria de ser um ponto Menor Do universo Que você possa imaginar Só esse ponto menor Que você possa imaginar Que não dá nem pra imaginar, né? De tão pequeno que é Que é menor Que a menor De todas as partículas subatômicas E nem é subcoisa nenhuma Porque ele é que Manda em todas as outras Ele é aquilo que os cientistas Chamam de O pontinho que apareceu E gerou o Big Bang Pouco importa se a gente Possa explicar melhor isso aqui E dizendo que Numa outra dimensão De matéria Aquele mesmo pontinho Tem um outro sentido, né? E naquela dimensão De matéria Dá pra gente falar Tudo diferente Mas vamos ficar Na nossa dimensão A gente complica mais ainda Esse nosso boa noite Esticado Que já não é fácil Deglutir Já houve época De gente falar assim Fala coisa mais fácil Uma coisa que a gente Possa entender bem Ora Se for falar coisa fácil E todo mundo entende bem Eu prefiro não falar Você tem que falar coisa Que o pessoal Tem dificuldade de entender Que é pra forçar Sua mente A raciocinar um pouquinho E também Nós sempre advertimos A você E a todos Que nos ouvem Que por favor Não aceitem Com casca E tudo Tudo que a gente Fala por aqui Construa A sua Própria Verdade Não fica apegado Ao que a gente Está dizendo Como se fosse verdade Não Que eu pelo menos Não acredito Nas minhas verdades Eu estou sempre Procurando coisa melhor Então como é que você Pode agarrar uma coisa Que eu estou falando Aqui O Carvalho falou Isso aqui é uma maravilha Daqui a 20 anos Você está pensando A mesma coisa Que eu falei Há 20 anos atrás E eu se vivo Ainda estiver por aqui Já com 77 anos E por certo Eu estarei pensando Bem diferente Daquilo que Eu pensava Há 20 anos atrás E você cristalizou Aquilo como verdade A gente não pode Fazer isso Cristalizar como verdade É virar Uma estátua De sal A gente não Pode aceitar Verdade Venha de onde Vier Como se fosse Verdade Total Fatal Única Absoluta Isso não Existe Ela pode durar A verdade Ela vira Por exemplo De um ser Cósmico Né Um ser Que tem Condições De ter Verdades melhores Ou menos Duvidosas Ela pode durar Duas eternidades Mas ela vai cair Então fica atento Para a hora que ela cair Não fique torcendo Para que caia Só também não Você tem que tentar Entender aquela verdade Quando todo mundo entender Vamos pegar outra Porque a vida É para frente Para o alto Tudo aquilo que é Definitivo Derruba tudo Que é relativo Como a vida Toda é relativa Porque ela tem Que guardar Relação Com alguma coisa Relativo É o que guarda Relação A vida tem Que guardar Relação Com quem Criou Tudo Que a gente Chama de Deus Vamos lá Então ela é relativa Em primeiro lugar A Deus Depois começa A relatividade Normal Que a gente Não consegue Entender aqui E vira Essa confusão Desgraçada Que tem no planeta Hoje em dia Tanto que uma vez Dizem que o Cristo Falou Não abertamente A todos Mas ele falou Nas escolas Esotéricas Que ele Ajudou a fundar Ele era inclusive O grão mestre Da ordem de Nazar Aquela do Que o pessoal Tinha cabelo Cumprido Nós estamos falando Do Cristo Terreno Que se ralou Por nós aqui Ele disse Uma vez o seguinte Na sociedade Iniciática Que ele comandava Lá atrás Que era melhor Da época Principalmente A ordem dos irmãos Da pureza Aquela que deu Sustentação maior Ao Cristo Essa ordem Depois que Cristo Morreu Ela foi para o Tibete Acabou ali Naquele lugar Foi para o Tibete E lá ficou Até se implantar Direitinho E etc Ela ficou Daquela época Aí veio Ainda império romana Ela não tinha como Se manifestar Ela passou a atuar Só no mundo Oculto Depois foi implantado Aquele governo Extraordinário Extraordinário Por trás Desses governos E ali Exercitava-se O melhor De magia Que já houve No mundo Até hoje Como resultado Como resultado Inclusive Da iniciação Na própria índia Na própria índia Porque a índia É considerada A mãe Da nossa raça Mas hoje Dois mil anos Passados Já é possível Já é possível A gente dizer Que o mistério Do bem e do mal Já é possível Mediante um esforço Mental E não emocional Porque emocional Não adianta Você arrebenta a cabeça Vai para um hospício E não consegue entender É O mistério Do bem e do mal Hoje já é possível O homem compreender Só que ele tem que fazer Uma ginástica mental Tremenda Não emocional Uma ginástica mental Evidente que essa ginástica Mental Ela Tem que estar ligada A uma ginástica Emocional também Mas você tem que fazer De tudo Para que ela seja Mais mental Que emocional Para não entrar em parafuso Senão você entra Em parafuso também Eu ainda digo a você Que está ouvindo a gente Que o mistério Do bem e do mal Ainda não é possível A maioria do planeta Compreender Pouca gente Pode compreender Porque o mistério Do bem e do mal É um negócio tão simples E tão difícil De entender Porque quando a coisa Dói em nós O sentido lógico Do que eu já disse Aqui tantas vezes Perde-se através Das palavras Que não conseguem Traduzir a verdade Do que vem De plano superior Ou intuitivo Por exemplo Não existe Nem bem Nem mal Aqui ó O que existe É um eterno Para frente Para o alto Para frente Para o alto Colhendo experiências Mas você tem que Respetir isso Para você O tempo inteiro Porque de repente A experiência Que você está passando Ela é considerada Negativa para você Ou dolorosa Você perdeu Um ente querido O Chego Carvalho Diz que isso está tudo certo Que faz parte Da experiência da vida Querido é Mas se você Começar a raciocinar Só com a razão Não colocar emoção Nisso aí Você vai entender Só você Perde ente querido Não Claro que não Então por que Esse desespero Você quer morrer também Porque o ente querido Seu morreu Ora Não adianta Se você vai Se você continua vivo Porque tem uma lei superior Algo superior a você Que está mantendo Você vivo aqui Então por que Esse desejo de morrer Porque o parente seu morreu Não tem sentido Isso Lógico Se não tem sentido Lógico Joga fora Você está começando A entender o mistério Do bem e do mal Ah mas você está Recomendando que a gente Fique frio 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 No dia Não é isso O dia que você aprender A você bolar Esse jogo Na sua cabeça Você passa A atuar Como se fosse O próprio Melco Zedek Na face da terra Porque é ele Quem faz o jogo Da vida E nós somos pedras Num tabuleiro de xadrez O dia que você Ocupar esse tabuleiro E você fizer o jogo Da sua própria vida Na razão Do que o Cristo diz Conhece-se a ti mesmo E conhecerás Ao teu semelhante Ao teu Deus Você passa A jogar Você Não deixa de ser Pedra Você bola o jogo E o jogo Da sua vida Deve ir Conforme aquele jogo Que você bolou Ali no tabuleiro de xadrez Entendeu como é Que é a história Não Não é ficar frio Então tem um pensamento Que eu disse aqui Há mais de Trinta anos atrás Nós falamos isso aqui Quanto mais evoluímos Mais frios Parecemos perante Os que vivem Das emoções Do dia a dia O pessoal Nossa bacana Bom pensamento Não é A gente parece Aos que vivem Nas emoções Do dia a dia Frios Mas lá dentro De nós Quando a gente Entende Esse jogo Do bem e do mal Você nunca Será frio Apenas você É mais compreensivo Eu dei até um exemplo Poucos dias atrás De um indivíduo emotivo E de um indivíduo Já com a razão Mais desenvolvida Mais racional Então o indivíduo Emotivo Ele está vendo Um médico Que vai operar A querida mãezinha dele Que ele ama tanto Um jovem ainda E ele está vendo O médico Tratar a mãe Assim Na cabeça dele Sem emoção Né Você está frio Joga a mãe para lá Tira o lençol De cima da mãe E examina Que aperta ali A mulher e fala Ai E o sujeito está Nossa Cara grosso Horrível Não Aquilo ali É o melhor médico Do país Está ali Deu sorte Mas não sabe Porque está tomado Pela emoção E chega na hora Da cirurgia Na mãe Que pode salvá-la Ou não Ele está ali do lado Mas todo cheio De problemas também Porque a família Está não Fulano Esse cara É muito bom Ele ganhou o prêmio Disso Prêmio Nobel Não Mas esse cara Não tem Um carinho Com a minha mãe Esse sujeito Não parece Um médico Que é isso Né Não Ele simplesmente É o melhor médico Será que a gente pode falar Sem depreciação Os outros médicos Claro Né Um médico também Não precisa ser um seito frio Não é isso Mas ele não é frio Aquele sujeito Ele é apenas racional Ele está apertando O ponto certo Se ele ficar assim Dona Josefina Referindo-se à mãe Do sujeito lá Eu vou apertar aqui Se doer Só fala Viu Ele aperta Mas ele sabe Que ele tem que dar Um apertão mais forte Senão ele não vai saber O que está dentro Ali A possibilidade Para um primeiro Diagnóstico Depois ele vai usar Ultrassom Vai usar Ressonância magnética Tomografia Sei lá o que mais Né Mas ele precisa Já ir mais ou menos Certo Senão vai ficar Tirando exame Da mulher O tempo inteiro Ela morre pelo caminho Né É uma coisa urgente Ela está sentindo dor Então a hora que ele Mete a mão na mulher E pergunta Dona Josefina Está doendo Se doer Só fala Ela fala Ai Ele fala assim Dona Josefina É normal Segura as pontas Que eu vou apertar mais Então tem esse tipo De médico também Tem outro que não gosta De conversar muito Ele está com um monte De cliente Paciente Dá para atender Vamos supor que esse Seja o melhor Então ele vai Aparentemente Sem dó Nem piedade Na sua mãe Dona Josefina E aperta Ela Ai 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 doutor O que ele pode falar Talvez Dona Josefina Se eu não apertar direito Dona Josefina Eu não vou saber Mais ou menos Que só tem Um apertinho assim Pode Denunciar Por exemplo Um Apendicite Né Apendice Inflamado Um apertão Um pouco maior Dona Josefina Pode ser que Só esteja com tumor Em tal lugar Depende do aperto Eu aprendi Essa faculdade de medicina Mas ele não pode Ficar falando isso Para todo paciente Não tem jeito Né E aquele filhão Tão preocupado Tão amoroso Com a mãezinha Fica do lado E é perigoso Até brigar com o médico Né Ah Na hora da operação Então Né Se ele for assistir A operação Ele vê aquele médico Aquele Assassino É o melhor médico Do país Né Aquele assassino Chega com o bisturi Na mão E mete o bisturi Sem dó E na empendada Da mãezinha Dele Abre Né E dali a pouco Ele Ele tira de dentro Lá da mãe Um tumor Né E Joga o tumor Lá em cima da pia E vira para as enfermeiras Para o médico auxiliar Para ter uma costura Que manda vir outro Costura Que isso aí está pronto Né É a dona Zefina Né A hora que contam Para ele Que foi assim a cirurgia Ele descobre Ele fala Eu não falei Esse médico Não Ele salvou A vida A dona Zefina Aí você pode fazer Uma tradicional pergunta O filhão Preocupado Com a mamãe dele Que está sendo maltratada Pelo melhor médico Do país Ó Meu amigo Você prefere A sua mãe Ser tratada Operada Pelo melhor cirurgião Do país Que é esse que está aí Que você está achando Que é frio Ou você prefere Aquele ali Que está fazendo Residência ainda E não sabe Nem pegar o bisturi Você que sabe Mas é um cinto Muito amoroso Ele fica assim Com os pacientes Ah queridinha Que coisa linda Você é Dona Zefina Como a senhora Está bem hoje Dona Zefina Maravilhoso A dona Zefina Fala assim Ah meu filho Tem um médico Aqui maravilhoso Ele está fazendo Residência ainda Né Nem sabe se vai dar certo Na profissão de médico Né Mas ele é muito amoroso Também Né Ele é carinhoso Isso é muito bom Com pacientes Sim Mas o outro lá Que parece grossão Sem carinho Muito racional Frio Aquele é o melhor Do país Você prefere Um médico desse Melhor do país Ou um que vai Com um bisturi Vacilante Não sabe Se corta aqui Ou corta ali De repente Sua mãe está morta Hã Só porque o outro Agrada a sua mãe Fala Ah querida Dona Zefina Está vendo Como o ser humano Tem o mental Enfocado No emocional Você que é casado Você que é casada Sabe muito bem disso Né Você chega para o marido E fala assim Bem Tem tanto tempo Que você não diz Que me ama Ou então o marido Também Naquele ciumento Né 60 anos de casamento E onde é que você vai A mulher fala Mas querida Eu vou comprar pão Ali na padaria Já está com 70 80 anos Vou comprar pão Na padaria Querida E tal Tem certeza Com medo De ela fugir Com o padeiro Ou coisa parecida O ser humano É emocional Quando Aristóteles Falou lá O ser humano É um animal Político Né Que o Santo Tomás De Aquino Para agradar A gente Grande pensador Da igreja católica Ele mudou Ele falou assim O ser humano É um ser social O homem É um ser social Falou ele Então obrigado Santo Tomás Mas está valendo mais O Aristóteles ainda O ser humano É um zoom político Né Ou um animal político Mas por que político Porque é gregário Né Político também Porque vivia na pólis Que era a cidade grega Da época Que eram cidades fechadas Cidades-estado Né E Hoje a nossa pólis São Paulo É uma pólis Vamos dizer Um moço De uma pólis Nós vivemos aqui E o ser humano Continua um ser político Né Gregário Quer saber das coisas Fala da vida de todo mundo Fala mal de preferência Né Mas detesta que fale mal Não quer bater Mas não quer apanhar Quer dizer Dois mil e tantos anos São passados E nós mudamos tão pouco E nem percebemos Que mudamos Né Dois mil e tantos anos Nós temos aí De filosofia já Né A filosofia nasceu lá Pelo século 6 Anticristo Né 5 6 5 E foi melhorando Melhorando Até chegar o que temos hoje Aí Com os nossos Grandes Mestres De filosofia E quem tem orgulho Em citar Na filosofia do direito Na filosofia pura Né Aqueles que inclusive Plasmaram Na cabeça De outros estudiosos Que se desviaram Um pouco da filosofia Fazendo surgir No conceito Do conhecimento humano A psicologia Né A Antropologia Sei lá o que mais No fim A maioria É tudo derivado Da filosofia E ela própria É derivada Mas ela não sabe disso E quando você diz Ela quer ser a mãe de tudo Mas na verdade Ela não é O mundo não tem só Dois mil e quinhentos anos Né Ela está cristalizada Ao longo dos séculos E mais séculos Eu estava dizendo aqui Do assunto que a gente Pretende comentar com você E não entramos nele ainda Mas eu vi falando dele aqui E do complexo Que a gente tinha Quando tínhamos aí Dezoito anos de idade Que Queria ter dois metros E pouco de altura E precisia baixinho Né E de repente Hoje em dia Com cinquenta e sete anos Eu gostaria de ser A menor partícula do universo Em alusão Inclusive Aquele filme antigo Que eu assisti Ainda no interior O incrível homem Que encolheu Um filme que Impressionou muito Né E depois eu tive Certas experiências Que a gente pode chamar De pessoais Intransferíveis Né Você pode até contar Alguma coisa para os outros Mas fica parecendo Que é mentira E que você quer aparecer Né E que me garantiram Que Aquele filme Tem um dedinho assim Rosa cruz no meio Né O incrível homem Que encolheu Ou esotérico Chamemos assim Né Até hoje Nós temos alguns seres Muito intuídos E quem sabe Orientados Por seres Com uma consciência Superior Nos Estados Unidos Fazendo com que Filmes apareçam No mercado Principalmente Dedicados a pessoas Que gostam de estudar Coisas metafísicas Como por exemplo Matrix Né 1 e 2 Né Onde você tem também Aquele O outro lado da vida Que é um filme muito bom Também Né Ele cuida mais do Bastral Evidentemente Mas dá o que pensar Se dá o que pensar É bom E outros tantos filmes Que aparecem por aí Né Tem um filme chamado O Androide Que eu tenho tentado procurar Nunca mais encontrei É um androide Que Ele corresponde Por exemplo O último dos androides No final do filme Ele proposcope Quem ele é E de onde ele veio Ele é o último 32º Androide No planeta É um ser que vem Ele pode conter Dentro dele Todas as informações Maiores da humanidade Do plano cósmico E fazer cumprir O plano cósmico Como se ele fosse O rei do mundo Aqui no meio de nós E no caso desse filme Ele ficava escondido Num castelo da Espanha Né E Esse último Como ele não Não foi Não foi completado No seu corpo físico Mental Etc Ele tinha que Ou autocompletasse Ou então Uma bomba Que tinha dentro dele Uma bomba Nuclear Era faria o planeta Inteiro explodir E nós todos morreríamos Né No filme dá tudo certinho Ele descobre quem ele é E tal Mas é um filme muito bonito Né E O incrível homem Que encolheu O feito Uma experiência científica Que não deu certo Ele começa a encolher 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 Né Passa apertado Com os insetos Né Rato Correndo atrás dele Um rato muito maior Que ele Ele não sabe Onde esconder Aranha Querendo pegá-lo Mosquito gigante Né Porque o mosquito Do tamanho normal E ele é muito menor Entra no mundo Dos micro-organismos Né Das bactérias Das bactérias Dos vírus Retrovírus Essa coiseira toda Que a gente estuda Aqui E evidentemente O filme é preto e branco Ainda Ele deveria ser até Refilmado Que é muito bonito Né E ele continua encolhendo 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 Até que Ele próprio Se integra Uma luz Uma luz difusa Parece que ela está Em todo lugar E ele é Essa própria luz E isso gera nele A gente nem o consegue Ver mais Né Um estado De felicidade Que ele não consegue Compreender De jeito nenhum E eu fiquei muito Impressionado Com esse filme Na época Eu devia ter o que? Acho que uns 16 anos Quando vi esse filme Né Fiquei muito impressionado E passei por uma Experiência De yoga Né De entrar No Segundo Até primeiro A gente quando Contar num grau Descer A gente não sabe Exatamente o que está Acontecendo Você está Mas não sabe Exatamente Muitas vezes Você contempla algo Que você não tem Como depois Passar Por palavras Porque no mundo Das palavras No mundo Da mente Nesse mundo Que eu estou aqui Falando com você Tudo é mentira Que é tirado da mente E a mente é dicotômica A mente é dialética A mente Trabalha com contradição De contradição Em contradição A gente vai evoluindo Isso é a mente A filosofia É a arte de pensar Por isso que a filosofia Também é contraditória Tudo que passa Pela mente Ou pelo crivo da mente Fica contraditório Porque é exigência Cósmica evolutiva Né Então Quando você tem Uma experiência Dessa Né De Entrar numa outra Dimensão de matéria Deixando de raciocinar E desde que você Fique pouco tempo lá Porque você vai estar Praticando crime Contra evolução Que a ordem Que a ordem aqui É praticar essa mentira Ou tirar da mente Os pensamentos Ou as verdades Provisórias Nossa Até que um dia A gente vença O plano mental Você não pode vencer Antes da hora Nós temos mais de um setilhão De anos Para vencer o plano mental Podemos até acelerar Acredito Né Mas Eu duvido Que a gente acelere Porque de dois mil E quinhentos anos Antes de Cristo Até agora O ser humano Mudou muito pouco Ele tem até Uma tecnologia melhor Mas a maneira De pensar dele Mudou muito pouco Aí você fala Como é que você sabe disso? Eu digo a você o seguinte Eu sei disso Ora Nós não conseguimos Raciocinar Pegar aquilo Que está lá Antes de Cristo Né Do ponto de vista Filosofia Por exemplo Dos jônios A escola jônica Nós não entendemos Mesmo os grandes Esotéricos De hoje em dia Os grandes Não Os que se intitulam Esotéricos De hoje em dia Se são estudiosos Em filosofia Né E tem em mente Que o melhor Da filosofia Foi o que nos chegou Até agora Há pouco tempo E você tem Os socráticos Socráticos Até a história E vem vindo pra cá Você acha que o melhor Da filosofia É isso? Você está enganado Filosofia saiu Da teosofia Como da teosofia Saíram as religiões Ou a religião E saiu também A ciência A teosofia É a roda da vida Se você quiser Chamá-la de karma Pode Ela é A roda da vida Mas como é que você tem certeza? Ué Prove que não é Estude Deu a verificada Mas estude profundamente Não Não acredito Isso é bobagem Se fosse assim Nós teríamos Grandes homens Estudando teosofia Também Que não tem outro caminho Pra você Descobrir essas coisas Não existe outro caminho Teosofia Que você pode chamar hoje De eubiose Por exemplo É teosofia E por sinal Eu acredito que Nesse momento Cósmico Ainda é Que tem mais Revelações Ou desvelações Né E talvez A mais difícil De ser compreendida Uma vez entendida Compreendida A sociedade brasileira De eubiose Você vai compreender melhor As outras Se você quiser fazer Uma incursão Por elas Por quê? É porque aqueles seres Que fundaram as outras Né Que são muito mais antigas Vieram Fundaram Foram embora Né Vamos supor Quem fundou Uma determinada sociedade Lá atrás Uma escola iniciática Veio Deixou ensinamentos Extraordinários Para aquela época E foi embora Né Ou válidos Até uma determinada época Depois Ele voltou Ninguém o reconheceu Porque o ser humano Tem tendência Para cristalizar verdades Ele teve que fundar Oh tá coitado Não tem outro jeito Aí você fala Mas peraí Então tá tudo errado O ser humano é uma besta Não peraí Tem gente entrando No mundo das encarnações Agora Nesse instante Vai ter a primeira encarnação Daqui a pouquinho Vai ter um neném chorando No hospital Nasceu Em qualquer canto Do país É a primeira encarnação Dele Ele vai precisar De tudo De todas as escolinhas Por onde nós já passamos Ele terá que passar Aquilo tem utilidade É assim É assim mesmo Tem que ficar Aquilo Cristalizado no tempo Então você fala Mas peraí Você já caiu Na contradição Né Você tá dizendo Que não devemos cristalizar Não devemos cristalizar nós Quem sabe Já temos um raciocínio Um pouquinho melhor Né Mas Aqueles que vem vindo aí Vão cristalizar sim Paciência O que que tem Né Vão achar que A minha religião É tudo na vida E tal E fica por aí O outro A minha filosofia É a melhor de todos O outro Não E fica Aquele jogo Né Até que um dia Isso tudo se arrebenta Como um castelo de cartas E a pessoa cai em si E vai descobrindo A melhor maneira Dela viver Com a verdade Que ela própria Vai criando pra ela Né E vai indo assim De tese Antítese E síntese Melhorando 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 Escolhendo seus caminhos Começa quem sabe A abrir uns canais interiores Pra pessoa Né Essa história Do incrível homem Que encolheu Eu tive essa sensação É Ao conseguir entrar Quem sabe Indiana Né Você tem três É Três modalidades finais Da yoga De Patanjari Grande mestre Patanjari Um ser Poderia ser considerado Até divinizado Lá pra trás Né Não é um deus Divinizado Ser superior Né E ele passou essa yoga Pra entrar em Darana Você precisa ficar Doze segundos Fixado num ponto Sem pensar Você vencer As vrites Como dizia ele Ou esses macaquinhos Que obrigam a gente Pensar o tempo inteiro Como por exemplo 52 miliamperes Uma corrente elétrica Que passa pelos seus dentes Né Uma pessoa que tá mastigando E tá raciocinando Ela vai perceber Que há dificuldade De ela raciocinar Quando ela tá mastigando Uma pessoa que fecha os olhos Pra raciocinar Ou pra tentar lembrar De uma coisa Que ela esqueceu Uma poesia Por exemplo Um texto Né De olhos fechados Ela tem mais dificuldade De lembrar Esquisito Né Tem tudo a ver Com as partículas subatômicas Nós não sabemos disso Né Hoje a ciência Tá começando A arranhar Isso aí Um dia vamos ter certeza Então pra lembrarmos De alguma coisa Que nós nos esquecemos Nós vamos ter que ficar De olhos abertos Né E vai por aí Né Pois bem Diana É um estado Em que você tem que fazer Doze Daranas Dizia Patanjali Né Você entra em Diana Diana seria O Um mundo búdico Ocrístico Amarelado Né Onde se você conseguir Pesquisar mais a fundo Você vai encontrar Uma espécie De um trono Lá dentro Né Como se fosse um céu Né Aquilo ali seria O Maha Nirvana Né É E por fim Se você entrar em Samadhi Mesmo pra valer Você vai entrar Numa luz difusa Clarinha Mas não dói a vista Né Mesmo porque Você vai entrar Em outra dimensão Você não vai Enxergar pelos olhos Da cara Né Mas por outros olhos Ocultos que você tem Que um dia serão abertos Pra todo mundo Aí você estando em Darana Você contempla diretamente O sol central do oitavo sistema Ou aquele que é único Ou tido no exoterismo Como o Sirius Né É um sol tão forte Que ele tá brilhando Agora à noite Mas ele não dá reação Com nada Né Então por isso mesmo Ele como não dá reação Com coisa alguma No universo Ele é Tudo Né Mas pra vê-lo Você precisa entrar Num estado vibratório dele O estado vibratório dele É um êxtase Em que você tem que ficar Doze segundos Concentrado em Darana Em Diana Doze segundos Sem pensar Você tá em Darana Doze vezes Darana Dá uma Diana Né Doze vezes Diana Dá um Samadhi Né Do Patanjari Aí sim Você vai contemplar Aquilo que a maioria Fala Não acredita Acredita E tal Que é Deus Né Ou aquilo que gerou tudo Aí você vai olhar Ah é isso Ah que bom Aí você vai tentar explicar Ninguém entende coisa nenhuma É só você que esteve por ali Daí afirmar-se em escolas iniciáticas Que a evolução do indivíduo No aspecto esotérico Dentro do mergulho interno É única Não adianta você querer levar a sua querida mãezinha Dona Josefina Né Levar o papai Levar os filhos lá pra dentro Pra ir todo mundo embora Que nem um conto de um Bactioga Que queria fazer o cachorro entrar Ah também no céu No Nirvana deles lá O Nirvana é Darana O Paranirvana Que é uma espécie de segundo céu Acima do primeiro É É É o Diana E o último céu Que é o Marra Paranirvana Correspondente ao chakra coronal nosso Né Esse aí É Esse aí é o Marra Paranirvana É o terceiro céu O mais importante deles Né O O mais elevado de todos Né Em nenhum Desses locais Locas Né Em sânscrito Você vai ter sossego Não pense você Né Que você mudar de dimensão de matéria Vai trazer sossego a você O que vai trazer são missões mais importantes Que essas coisinhas tolas aqui da terra Onde ficamos tão vaidos das nossas filosofias Das nossas religiões É Do nosso conhecimento intelectual Eu sou um professor de história Eu sou um grande locutor da Rádio Bandeirantes Grande coisa Né Puxa vida Eu sou jornalista Eu sou um jornalista do Estadão da Pesada Ah sou Sou muito bom Isso eu sou Sempre fui Já trabalhei no New York Times Grande coisa Escrevi 500 livros de jurídicos Ora O que que é isso Né Mas será que tem bom senso Não Para começar bom senso Não tem nem definição Né Bom senso Bom senso Nasce-se com ele Aprimora-se encarnação Após encarnação Mas a pessoa não acredita nem em encarnação Como é que vai fazer Então como a gente estava Dizendo para você Agora Agora há pouquinho Hoje eu gostaria de ser o menor ponto do universo Quem sabe Eu explodiria um Big Bang E formaria um universo A meu bel prazer E passaria por uma experiência extraordinária De construir Né Vidas Né Quem sabe eu poderia fazer isso Eu não sei Eu teria que ser esse ponto E não ser um gigante De dois metros e meio de altura Para jogar basquete Na seleção brasileira Ora São coisas humanas É por isso que o Cris Quando falou O meu reino Não é desse mundo Ele se referia a isso Né Mas não é que aqui está errado Aqui é imprescindível Para as outras dimensões Essas experiências Pelas quais passamos aqui De nascer Viver Ficar bobo Sei lá Casar Se for mulher também Hoje a mulher fica boba E casa com os penteiros Aí Né É Ficar bobo Casar Ter filhos Etc Fumso carrinho Vicia Depois não quer parar Enfia na cachaça Enfia na droga Né E a vida Aparecimento Não tem sentido Nós temos percebido Isso aí Em próprias Em várias Escolas Chamadas esotéricas Também hoje em dia Um entra e sai Violento Né Já comentei isso aqui Já reclamaram Irmãos da Da maçonaria Grandes Lojas Gobe Gope Né E Grande Oriente Do entra e sai Lá na eubiose também A pessoa entra Não gostei da eubiose Não Eu vou sair Mas você foi ler As cartas Revelação do professor Henrique Zé de Sousa Ah não Eu não tenho tempo Então meu filho Vai embora mesmo Seu lugar não é aqui Né Você tem que ter tempo Pra dedicar-se Aquilo que você acha Que é importante Pra você Ou você Não O Carvalho fala Todo De domingo pra segunda Ele dá uma boa noite Esticado Daquilo aí Me ajuda tanto Mas isso aqui É um mínimo Minimórum De tudo Né Se a gente fosse Botar pra fora Até o que a gente Conhece Não dá tempo A gente fica insistindo Em pontos básicos Com você Pra quem sabe Você raciocinando um pouquinho Você saia da sua fossa Saia da sua depressão Né Padre Marcelo Na maneira dele Eu tava ouvindo Padre Marcelo Esses dias na Globo Ele tava É De manhã O programa dele Né Não é isso Ele tava falando Parecia Me identifiquei muito Com ele Né Dando os conselhos Cristãos Ele lá Né É a mesma coisa Eu me sinto fazendo A mesma coisa Eu tava em uma escala Um pouquinho diferente É a mesma coisa Até as repetições Do Padre Marcelo A gente pode Identificar com as repetições Por exemplo De rezar um rosário Da igreja católica Que é uma opção de terços Né Ou de então Das rogadeiras E praga Do Tibete antigo Ou aqueles Que não rogavam praga Mas que ficavam atuando Pra tentar melhorar A saúde De outra distância Né Então eles ficavam lá Porque sempre o bem E o mal Pra todo lado O centro ia lá E contratava Aquelas pessoas Especializaram nisso aí E elas ficavam lá Numa caverna Nem falando assim É Que Buda Ajude Fulano a melhorar Buda vai ajudar Fulano a melhorar Buda vai ajudar Fulano a melhorar Buda vai ajudar Fulano a melhorar E ele ficava O lama Fulano vai ajudar O lama Fulano A alma dele Vai ajudar Porque ele foi um lama Médico Muito importante Essa é toda a mesma coisa Caramba Se não identificarmos A mesma coisa Nisso aí Nós vamos achar Que o planeta É dividido em pedaços Diferentes Nós somos todos Iguais em essência Essa essência Que está dentro de nós Nós vivemos Dentro do corpo Sideral Do arcanjo Rafael Não é nem dentro do corpo É dentro do globo D Uma bola de luz azul Que é materializada Por ele próprio Dentro do seu próprio coração Alguém que saia No plano Plano mais elevado De matéria Do corpo físico Olha ao longe E vê lá Um sujeito muito bonito Com as asas enormes Voando Fazendo uma volta Não sei em torno de que Porque precisa perguntar Para ele Dando uma volta Em torno de que Papai Mamãe Terra Aí ele Rafael vai falar Estou dando uma volta aqui Mas eu vou ter que parar Essa volta Porque eu estou chegando No meu destino E aí infelizmente O mar pode invadir Aí porque Isso tudo que vocês estão Vendo aí Faz parte Do que eu materializei Dentro de mim mesmo Dentro do meu coração Que é esse globo Onde vocês vivem aí Como se fossem Pequenos animaizinhos Microscópios Dentro de mim Eu os amo muito Viu Diria ele Você vai ver um ser Com os olhos verdes Uma barbinha Asas abertas Enormes Aí você vai dizer Nossa Olha ele lá Esse aqui é o Atlas Também é É o Atlas Da mitologia grega Da maçonaria grega Também Ele mesmo Caramba Isso muda toda É a ótica Quando você entende Um negócio desse Muda a ótica No sentido Você tentar compreender O planeta Como ele é As pessoas que aqui estão E você começa a pensar Peraí Mas o meu pai É o pai do lixeiro Que está ali também É o pai do cara Que me deu uma facada É o pai do cara Que me xingou É o pai da mulher Que me abandonou Do homem que abandonou A mulher É o pai de tudo Peraí Então ele ama todo mundo Ele não tem essa história De discriminar Essas ideias Que a gente tem aqui Muitas vezes até religiosas Que são boas Não são más Claro Mas elas não correspondem A realidade Deus não abandona Nem o pior assassino É filho dele Como é que ele vai abandonar A essência que está dentro É a mesma dele O que está acontecendo Com aquela pessoa É que ela está desviada Ela tem que ter Uma experiência no mal Para poder ter Experiência no bem Não tem outro jeito São os frutos Da árvore Do bem e do mal Que você tem que comer Se você não passar Pelo mal Como é que você vai saber O que é bem Se não passar pelo bem Como é que você vai saber O que é mal É onde a gente insiste Aqui Eu preferiria Hoje ser um pontinho Minúsculo E não está falando Com você Porque quem sabe Eu atingiria uma sabedoria Que viria A me satisfazer Porque eu não me satisfaço Com coisa nenhuma Hoje em dia É ter nesse tipo De conhecimento Que a gente tem Não me satisfaço mesmo Eu quero saber mais 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 E você vai sabendo E vai tentando Passar para as pessoas Cada vez Você tenta passar Mais 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 Também Mas São coisas difíceis De deglutir Se as pessoas Não entrarem No mesmo caminho Onde você está E não é que você Queira formar discípulos E venha tudo Atrás de você Não é por aí As pessoas Tem que lutar Contra elas Mesmas A receita Dos mestres Em todos os tempos Sempre foi essa Hoje em dia Já dá até Para compreender E futuramente Compreenderemos melhor No estudo Da física nuclear Né E principalmente Se você estudar A física nuclear Com os olhos Da fisi Bioquímica E não somente Da física Não só Da bioquímica Também Da fisi Bioquímica Tem que unir Esses três conhecimentos Para a gente Poder entender Como é que é feito Esse jogo da vida Quem sabe Eu entender Um neutrino Do sol Você possa entender A sua vida Aqui né E quem sabe Um dia Você possa ter Uma visão Do sol E você Com um grãozinho De areia Tão pequenininho Aqui perto do sol Que é um milhão De vezes maior Que a terra E ele é apenas Uma bola Electromagnética De luz Dentro do coração Do arcanjo Micael Né Que é enorme É muito maior Que a terra E ele lá Da distância Que ele está Ele vai olhar E dar uma piscadinha De olho Especialmente Para você Que o viu Porque os outros Não o estão vendo Só você viu Ou mais Uma dúzia Duas dúzias Quinhentos Mil Já o viram Né Eu acredito Que muito mais Que isso Que eu já falei Porque uma vez Eu recebi Várias ligações E e-mails Por aqui De gente Que já viu A mesma coisa Se você vir Algo assim Não fique doido Viu Tem outros Que já viram Também Primeiro lugar Segundo lugar Não fique tão Impressionado Que vai ficar Apaixonado Por isso aí A sua vida Não É para ganhar Sentido Que você vê Isso aí Você tem que Entrar Numa No estado De vibração Daquele ser Que você Você pretende Ver Aí você o vê Não fique esperando Né Como uma criança Tola Né Ou dizendo para ele Mostra-te Que eu quero ver Como quem diz Ô arrogância Do diabo Né Entre no estado Vibratório dele No Tibete Antigo Contam Os estudiosos Do Tibete Quando o Tibete Foi invadido Em 1921 Pelos comunistas Né Onde eu Acabei de dizer Aqui Que a alma Onde se praticava A melhor magia Do mundo Durante Dois mil anos Praticamente Foi no Tibete Sem dúvida alguma Naquele Tibete Antigo Onde se desenvolveu Uma medicina Teúrgica De louco Né O Lopesang Rampa Naqueles livros Dele ali Já falha A maioria Muitas pessoas Nem acreditam Naquilo Pode ter certeza Aquilo ali É verdade E tem muito mais Ainda que o Lopesang Nem pôde colocar Nos livros dele Mas por exemplo Isso aqui Ele não colocou Nos livros dele Ó É Consta que Depois de 1921 O invasão chinês Ao Tibete É Um dia os chineses Permitiram que os Os Quem quisesse Entrar no Tibete Que entrasse Mediante uma licença Né Da própria China Que antigamente O Tibete Era vedado A outras pessoas A não ser que Autorizados Por autoridades Eclesiásticas Do próprio Tibete Né Você que obter Um visto De entrada Lá do Dalai Lama Ou outro qualquer Lá Pra poder entrar Né Depois os chineses Passaram a fazer isso Então Alguns Alpinistas Ingleses Americanos Principalmente Franceses Né Até brasileiros Já tem Por lá Tentando escalar O Himalaia Por exemplo Né O Everest Né É Chegaram lá Pra escalar Porque afinal Os grandes sonhos Era escalar A maior montanha Do mundo Onde tem O Everest Com mais de 8 mil Métros de altitude 8 quilômetros É o ponto mais alto Da terra Dizem Né Bom A maioria nem chegava lá Porque no verão A temperatura é 50 graus Abaixo de zero Ailton No verão No inverno Chega a 70 75 80 Abaixo de zero Então Claro Você vai tentar escalar No inverno No verão Né Onde a temperatura é de 50 graus Abaixo de zero E alguns poucos Conseguiram chegar lá em cima Em pontos da montanha Com 7 mil metros 6 mil metros Até mais Uma hora agora da manhã É Tiveram a surpresa De encontrar Lamazerias Lá em cima Conventos Espécie de conventos Como se fosse frade Católico Né Só que para surpresa Primeiro que Lá nunca existia Um celibato no Tibete Então Os lamas tibetanos Casavam Tinham filhos Né E Esposa Né E viviam todos Na lamazeria Lá Não sei Será que não funcionava direito Também não sou um doutor Em Tibete E Então Os alpinistas Conseguiram chegar lá em cima Conseguiram chegar a salvo Tiveram uma surpresa estranha Lamazerias lá em cima Mas em local Não havia como explicar Como aquelas pedras Né Como aquela Aquele material Que só tem aqui embaixo Né Para construir Aquelas Lamazerias lá em cima Chegaram lá Como Né Eles tinham lá em cima Certas coisas Que a gente só tem aqui embaixo Né Não havia estrada Helicóptero Helicóptero não vai lá em cima É muito alto E venta muito Helicóptero não pode voar Essa altitude Talvez algum helicóptero A jato Hoje possa Né Mas naquela época Era impossível E Depois é que eles foram entender Que os lamas tibetanos Que moravam lá em cima Eles vinham até aqui embaixo Buscar coisas Né Não sei Uma coisinha ou outra Lá para 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 a comida deles Né Se é que eles comiam Tanta coisa assim também Né E Eles vinham voando Sem asa É sem asa mesmo Porque Se os long pass Eram os lamas voadores Do tibete Eles eram apenas E tão somente Carteiros Que iam de uma Lavazeria na outra Imagine o que um Verdadeiro lama Né Cheio de magia Podia fazer Né E eles faziam Coisas incríveis Coisas incríveis Desapareciam no ar Né Voavam Entravam na outra dimensão Né Faziam coisas Estranhíssimas Hoje em dia Para o ser humano Mas Eu afirmo a você Com certeza De que nada É mais importante Que o jogo mental Ah mas o cara Tem um poder danado Atravessa uma parede Fica desaparecido Não O jogo mental É mais importante Né Porque só com o jogo mental Com o jogo Do raciocínio Nós ficamos Racionais Ou ficaremos Racionais Do outro jeito Não adianta você conhecer Magia Atravessar a parede Ficar Atravessar o oceano Todo mundo Todo mundo Muito antes Muito antes Muito antes de Só pode Tá percebendo É o famoso E ela E ela própria